Então, acho que um ponto que a gente podia entrar, que você já tinha comentado, é essa questão da importância de conseguir perceber o falso. A gente vê que grande dificuldade é a pessoa não conseguir perceber o falso. Como é que você vê isso? Se não conseguir perceber, sentir, mas não teoricamente, não numa ideia, num conceito, mas ali visceralmente. Se não conseguir perceber o falso nas coisas, de que tudo que a gente fez até aqui foi falso, não serviu pra nada, não adianta. Porque vai continuar achando que ainda vai receber alguma coisa de lá, que ainda tem alguma coisa pra ser extraída. Ah não, mas quem sabe se eu fizer isso, enquanto não perceber o falso do que tá aí, não adianta, a coisa não vai rolar. Então, eu vejo assim que o fato da gente perceber já, dentro dos nossos 40 anos de deserto, que também isso colabora, né? A gente já vivenciou muita coisa, já viu muita coisa. Então, isso dá pra gente ali uma certeza, entre aspas, de que não adianta ficar investindo no falso. Você não vai ficar, a gente já sabe, já teve por experiência própria, que aquilo não vai trazer a verdadeira liberdade do espírito humano. Ela vai continuar trazendo mais do mesmo. Ela vai continuar trazendo as coisas que estão dentro dessa esfera do pensamento. O velho, o condicionado, a memória, ela vai continuar trazendo isso, porque tudo que a gente for fazer, tá baseado nisso. É isso que eu vejo, porque às vezes a gente questiona, pô, a gente fala tanto isso, às vezes você conversa com uma pessoa, você fala, fala, fala pra ela, né? Você aponta, fala, ó, isso aí, isso aí não vai te levar, você conhece essa estrada, você sabe onde vai dar. Mas a pessoa insiste em permanecer naquela estrada. Por quê? Porque ela não conseguiu ver que aquela estrada é falsa. E o que você acha que faz com que a pessoa não consiga perceber o falso no óbvio? Não é o condicionamento dela? É, pode ser uma falta de escuta, os condicionamentos que são fortíssimos, né? Porque a gente foi condicionado, foi criado dentro de uma estrutura social, aí familiar, de que essas coisas é que são a coisa, né? E aí, num determinado momento, a gente se depara com isso e percebe que isso não tem nada a ver. Mas vai ter que ser experienciado mesmo, né? Embora a experiência seja uma coisa muito dentro da mente, ali é aquela coisa que retém ainda, né? Que dá continuidade, mas só pra comunicar. Se não vivenciar a coisa, vai ficar difícil. Fica difícil enquanto não tiver a constatação de que aquilo é fato, é fato, é falso. Isso não vai me trazer liberdade, felicidade. Não me traz esse estado de amor, de... Ah, é isso. Não, vai continuar nessa esfera aí, nessa... Na mesma coisa aí, né? Nessa limitação da mente. Porque tá sendo visto através disso mesmo. Ou seja, nem tá sendo visto, né? Porque se não teve a percepção do falso, ainda não tá sendo visto. Daí que eu levanto a questão, será que o ser humano não tá condicionado a só parar pra ouvir e olhar com propriedade, um fator, um apontamento? Alguém que aponta com condicionamento humano, sem a dor? Não é necessário você passar pela dorama, por exemplo, eu não preciso chegar a ficar numa sarjeta pra perceber que o alcoolismo é problema, certo? Então, mas se você perceber... Então. Se você não perceber que é falso, que ele é um problema, que ele vai só te trazer transtorno, vai continuar. Então, aí o que a gente vê, que tem vários que tem que passar pela questão do alcoolismo, e mesmo enquanto ele tá passando pelo alcoolismo, ele tá recebendo informação dos outros que tão apontando pra ele. Olha, isso é um condicionamento perigoso. Você precisa olhar pra isso, precisa deter isso. E ele não para, ele só para na hora que ele tem aquela crise ferrenha. Uns nem conseguem parar, morrem nisso, certo? Outros aí tão numa crise e conseguem deter. Então, me parece que o ser humano é que nem Fusquinha 64 mesmo, ele só pega no tranco. Não seria necessário pegar no tranco. Poderia, pode ser de uma maneira diferente. Mas o que a gente vê é que o condicionamento dele abrange tanto as células cerebrais dele, e essas células cerebrais, em cima desse condicionamento, produz uma carga hormonal, química, da qual as células do corpo dele ficam extremamente viciadas também? Então fica muito difícil. Tendo as células do corpo e as células do cérebro viciadas naquele tipo de alimentação, daquele condicionamento, será que não é isso que faz com que ele tenha a dificuldade de ter a percepção libertária, que tira ele daquela ilusão, que tira ele daquele condicionamento? É porque eu tenho duas experiências disso aí. Uma, por exemplo, até um exemplo que eu sempre falo, com droga, com droga, com químico, com a droga mesmo. Eu tive lá atrás, na minha adolescência, eu tive uma percepção muito forte, um insight que eu não precisei usar, porque, assim, meus amigos começaram a usar aquela coisa, tal, muitos se perderam, alguns estão com HIV, aí outros já morreram. E eu via o falso daquilo, mas eu tive uma percepção que estava além da mente. E eu tive uma coisa muito forte que eu não precisava experimentar para saber que aquilo ia me levar para a ruína, a bancarrota, né? Eu não precisei daquilo. Então eu vejo isso como uma percepção, que ali naquele momento me livrou daquilo. E tem outra que foi o casamento. Todo mundo. Eu lembro que minha mãe e minha avó ficaram até três horas da manhã falando na minha cabeça para eu não casar na véspera do meu casamento. Detalhe, um casamento sem amor. Um casamento convencional. Com véu e grinaldo, eu casei, aquela coisa toda, né? Com festinha, aquela coisa toda, na igreja, aquela coisa bem convencional. Mas aí batia o orgulho em mim e falava, não, mas eu já distribuí o convite a todo mundo. Onde já se viu eu terminar o casamento na véspera? O que as pessoas vão falar? E ele, não sei o que, papapá, toda aquela coisa. Teve toda aquela racionalização irracional. Se eu tivesse tido uma racionalização mesmo... Com inteligência. Com inteligência ali, eu tinha percebido, não, de fato... Não há racionalização, há condicionamento. Não tenho... elas estão certas, né? Aí eu tive que passar ali por 17 anos. Lógico que aquilo me ajudou também. Eu aprendi muita coisa, tal, tudo bem. Mas eu não precisava ter passado por aquilo se eu tivesse tido a mesma compreensão que eu tive da droga. Para ver que aquilo era falso. Que já era uma coisa que estava começando tudo errado, tudo... Estava tudo... E como eu vejo que começa a maioria dos relacionamentos. Mas se eu tivesse tido ali, naquele momento, uma percepção, Eu falava, não, de fato, elas estão certas. É minha avó e minha mãe. Duas pessoas significativas para mim. Que estavam falando, né? Ali. Não, eu levantei na manhã seguinte com o olho do tamanho... Um olho vermelho, de tanto chorar a noite inteira, a madrugada inteira. E fui casar. Então, aquela coisa. Então, eu precisei passar por aquilo. Porque eu não confiei, sabe? Na visão. Porque todo mundo já me alertava. Ó, é isso, olha isso aí. Não vai dar certo. Ele é alcoólatra, aí papapaz. Todo mundo me dando a... não. Eu tive que pagar para ver. Paguei caro para ver. E ó, que não foi dos piores, né? Que eu vejo aí que tem coisa muito pior, né? Na coisa. Não tinha agressão, não tinha... Mas mesmo assim, quer dizer... Foram 17 anos que eu podia ter dedicado ao meu próprio processo, né? Não que eu não tenha feito isso. Mas, você vê, então é isso que eu vejo. Então, tem coisas que não adianta. Você fala, fala, fala... É como você fala para um filho. Ó, não faz isso, isso aí não vai dar certo e tal. Mas, às vezes, o filho, né? Ele vai pagar para ver. Então, mas o que está comprometido aí? Não é a questão do desejo? É. Enquanto a pessoa não questionar o lance do desejo, será que ela vai conseguir olhar para isso? Pois é. Então, há vários fatores, né? Porque a gente também não dá para falar, é isso. É. Se ela também não abordar o modo como ela escuta, se a escuta dela está sendo interferida pela questão do desejo ou não, será que ela pode ver isso? É. Porque, às vezes, eu vejo assim, na maior parte das vezes, a escuta, ela está muito comprometida com o fundo de cada um. Cada um tem um fundo. Sim. E, de acordo com cada fundo, vai ter uma ilusão maior da coisa. Então, é isso que eu estou querendo dizer, assim. Se a pessoa escuta com a escolha, porque ela quer a confirmação do desejo dela, Exato. Ela vai poder ver o falso? Nunca. Ela vai poder ver o real? Não, nunca vai ver. Ela vai ficar patinando dentro das ilusões dela, dos achismos dela, dos desejos, né? E aí, se a pessoa não consegue ver as coisas mais óbvias, que são os condicionamentos dela, que são os desejos dela completamente condicionados pela cultura, pelas experiências passadas que ela teve, como que ela pode ir para níveis muito mais profundos, que realmente poderão produzir a verdadeira liberdade? Porque, veja, você ficar livre de uma coisa pontual, não é liberdade nenhuma. Nós conversamos muito ontem aqui, com o Confrade, que ainda faz parte dos grupos anônimos. E lá dizia ele, vários caras com X anos de irmandades, que têm medo de recair, que ainda têm medo de fazer uso da sua droga de escolha, certo? Então, assim, o libertar-se da droga de escolha não é liberdade nenhuma, porque essas drogas de escolha, elas são só um derrame dessa droga interna. E vai me criando também de droga, né? Que é produzida por esse cérebro condicionado, por essas células. Então, se a pessoa não conseguir ver esse óbvio, como que ela vai poder ir para a natureza exata da coisa, que talvez possa apresentar para ela qual que é a verdadeira liberdade do espírito humano? Se ela não consegue ver esse modo operantes que é apresentado para ela do mito romântico, do mito financeiro, do mito de viveram felizes para sempre, com aquela conta bancária legal, com aquele casamento legal, com a respeitabilidade social, com o poder, com o prestígio, com a busca do hedonismo, uma vida totalmente só para correr atrás de prazer, 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 prazer. Se ela não consegue perceber isso, se ela não consegue ver o falso do que está postulado pela sociedade, como que ela vai poder ficar nesse estado de vazio? Porque aí ela tira as coisas da sociedade e ela fica num vazio, certo? Nesse vazio, só nesse vazio que ela vai poder começar a perceber qual que é o verdadeiro problema da coisa, que não é essas coisas da sociedade, eu consegui me libertar das coisas da sociedade, mas mesmo me libertando das coisas da sociedade, eu me sinto aqui com uma vida sem significação, sem sentido, eu me sinto vazio, eu me sinto insatisfeito, eu me sinto solitário, eu me sinto sempre dependente de achar alguma coisa fora além daquilo que eu já percebi de falso que talvez possa me apresentar o verdadeiro. Se ela não chega nisso, como que ela vai entrar nessa dimensão de profundidade que talvez possa apresentar alguma coisa além do estado condicionado que ela está? Ela só vai poder ficar patinando, ela vai poder até ficar fragmentando um monte de coisas e lutando contra um monte de coisas, mas ela vai sempre estar presa nesse limitado movimento que nunca vai levar ela para esse estado de insatisfação, de vazio, não é nem de satisfação, porque a insatisfação é que vai começar a fazer você começar a questionar essas coisas de fora, certo? A insatisfação já é... Então, a insatisfação é o primeiro passo. É o segundo passo, né? Esse primeiro passo já leva você a esse estado em que não tem mais a insatisfação, só tem o vazio, ficou vazio. Só tem o vazio. E aí você... Dentro disso você começa a perceber que essa insuficiência ela já é inerente. Ela já é inerente em você. Você mesmo sem correr atrás de um monte de coisas, a sua mente já não está... não estando mais condicionada o tempo todo pela influência da propaganda externa, você percebe que mesmo sem isso, você continua recebendo todo o fluxo da mente. Através das memórias, através das projeções. É, porque o condicionamento é muito forte. Está ali, enraizado. E é aí que você começa a perceber realmente não porque você leu, mas porque você vê em loco, você vê em você ali naquele momento. Fala assim, cara, não é possível. Será que essa mente não tem inteligência nenhuma? Essa mente funcionando com coisas que eu não estou precisando mexer com isso. Nem faz sentido mexer com isso que ela está apresentando. São formulações irracionais. São resíduos que não servem para absolutamente nada. Não tem nada a ver com o contexto do momento. Na realidade, nem tem a ver com o contexto nenhum. São coisas assim, são delírios mentais mesmo. São miragens. A mente começa a mirar para um monte de coisa que não faz sentido nenhum você ir atrás daquilo, ou você tentar se especializar com aquilo, nada daquilo. Então, ali você tem uma percepção. Fala assim, peraí. Será possível que não existe um outro estado de ser em que essa mente pare de fazer barulho? Pare de fazer projeção? Pare de trazer seus conteúdos? Pare de divulgação, né? Será que eu posso ficar também vazio? Do mesmo jeito que eu fiquei vazio dessas coisas da sociedade, que eu percebi todas as coisas da sociedade como falsas? Será que é possível esse estado em que eu percebo que esse movimento da mente é falso? E que do mesmo jeito que eu vivo como falso as coisas da sociedade e eu me afastei delas sem esforço? Será que eu posso chegar em um determinado momento em que eu vejo o afastar-se da mente? Não é você que está se afastando. É a própria mente que vai se afastando cada vez mais. porque há ali algo que está tomando total consciência do movimento falso, desse fluxo que é produto do tempo. É sempre a memória projetada. É sempre a memória tentando sujar a percepção total, holística, a sensibilidade plena no momento presente, na atividade presente. É, com todas as crenças dela, os achismos, os conceitos, as ideias, com toda a divagação dela, porque ela fica o tempo todo ali só nesse devaneio. Ela vai para o passado e quer trazer o presente, acaba sendo só uma ponte para ela chegar no futuro com todo o conteúdo. Vamos pegar, eu creio que é um dos condicionamentos mais fortes do ser humano, é o mito romântico. Você vê, a criancinha desde pequenininha já está querendo ter um namoradinho. Isso é uma coisa muito impregnada. Se você não consegue escutar sobre o falso do mito romântico, se você não é capaz de escutar nem isso, como é que você vai ter uma mente capaz de escutar a falsidade de seus próprios movimentos. Então é esse que eu vejo o terrível... Os movimentos mais intrínsecos, as coisas que estão mais lá. Esse que eu vejo que é o terrível movimento da sociedade. Ela está incapaz de observar, de escutar o falso do óbvio. É, que dirá as coisas mais... Certo, então como que ela vai poder chegar e ir para esses níveis mais profundos, que podem produzir uma clareza realmente libertária e quem sabe nessa clareza libertária apresentar uma qualidade de ser, um estado criativo que realmente o outro perceba que ali tem algo diferente que ele não entende, mas que lhe atrai. Porque ele é facilmente atraído pelo canto da sereia da propaganda midiática. Ele nem titubeia. Toda influência vem e ele já quer tocar, ele já quer ver, ele já quer experimentar, ele já quer pegar, já quer comprar, já quer adquirir, já quer dizer isso é meu. É, com aquilo que ele está identificado é fácil, né? Agora, aquilo que ele desconhece acaba rejeitando até, né? Eu vejo que é uma resistência em relação a perceber. Mas como? Como? Para mim não faz sentido isso. É que ele tem uma resistência ou o cérebro dele não tem a capacidade de receber isso? As células estão tão comprometidas com os condicionamentos culturais... Porque muitas vezes a resistência é meio inconsciente. Porque eu acho que está ligado ao inconsciente. Esse tipo de resistência a essas coisas. Porque ali no fundo está no inconsciente dele. Ele sabe que é falso, mas está inconsciente. Ainda não veio à tona a coisa. Então só percebe mesmo o falso quando a coisa vem à tona. Quando estiver ali no inconsciente, não vai perceber. E acaba tendo uma resistência inconsciente. É isso que eu percebo às vezes. Às vezes você está conversando assim com alguém, a pessoa até faz sentido e tal. Você está cara a cara conversando e tal. Fala, mas para mim ainda não é fato isso. Eu não consigo... faz sentido, mas não é fato. Outro dia nós estávamos conversando. Nós até chegamos a gravar um áudio sobre isso. Que eu vejo que num primeiro momento nós vemos as coisas só no nível intelectual. Lembra que a gente está assistindo aquela matéria sobre a pobreza no Brasil. E eu olhei ali e tive aquela percepção nossa. Mas a gente vê tudo com o nível intelectual. E o nível intelectual não produz aquela sensibilidade... É, não te deixa sentir. Não te produz aquela sensibilidade da compaixão que produz a ação imediata. Que chama uma responsabilidade de ação. Então o que eu vejo aqui... Você conversa... A gente tem conversado, procurado aprofundar com muitos confrades. E eles são até honestos de falar assim... Olha, intelectualmente eu peguei isso. Isso. Mas eu não consigo por isso... Porque eu não tive uma percepção lística. Eu ainda estou vendo com o intelecto. Então veja... O que me ocorre é o seguinte... Talvez esses que não conseguem nem ter a percepção intelectual... As células cerebrais estão tão comprometidas... Que ela não consegue nem ver isso de forma racional. Nem assim. Dessa racionalidade ainda da dimensão da mente, do intelecto só. Ela não consegue nem ver isso. Porque ela está funcionando somente através dos sentidos desequilibrados. Totalmente condicionados. Ela não teve ainda nem a percepção do próprio sentido desequilibrado. Ela nem consegue se perceber ainda... Como ser desequilibrado. Num segundo momento ele já começa a ter isso. Que é o que os confrades falam... Oh, Alt... Deca... Eu consegui ver isso que vocês estão falando... Mas, meu... Ainda não é meu momento. Quando ele fala que ainda não é meu momento... Ele está conseguindo já ver intelectualmente. Mas isso ainda não foi uma visão... Que é aquela visão completa... E que por ser completa já te liberta imediatamente daquilo. Mas já está... Agora... Já está no caminho. Já está observando. Pode você sair... Dessa dimensão... Em que você está extremamente insensível ao real... E extremamente condicionado ao falso... É possível ter uma ponte que te apresente pelo menos o real... Se você não tiver essa capacidade de escuta não direcionada? A escuta é primordial. Se não tiver uma escuta atenta de si mesmo e do outro... Não entra. Porque aquilo... Eu vejo que a maioria... Você está falando e a pessoa... Ela não está te ouvindo. Ela está ouvindo o cabeção para ver o que ela vai responder. Então ela não... É mais importante o assunto dela. É mais importante. Não está percebendo. E enquanto está nisso, não está escutando. Então você tem que voltar e falar... Não, espera aí. Deixa eu escutar. Volta aí. Vamos escutar. Aí começa. Mas será que ela tem interesse... De escutar qualquer coisa... Que não sejam os interesses que ela já carrega? A maioria não tem interesse. A maioria não está interessada. Se eu estou obsessivo e compulsivo por achar um relacionamento... Se eu estou preso no mito romântico... Eu posso querer alguma outra coisa? Não, eu só quero isso. Eu vou querer solucionar isso aí. Eu vou querer ouvir outra coisa? Não. Não, jeito nenhum. Eu vou interpelar alguém... Com relação a qualquer outra coisa a não ser isso? Eu acho que essas pessoas que estão nesse estágio ainda... Quando você está falando... Elas ligam a tecla mute. Aí você fala, fala, fala e tal. É como se... Não, isso aí é... Isso é fato. Porque você acaba de falar... Ela não te dá uma réplica... Não, e nem... Em cima do que você falou. É. Ela puxa novamente para a abordagem que ela quer. É. Ela volta para aquilo, né? Fica que nem um risco riscado. Isso. Fala só aquilo, aquilo, aquilo. Um risco riscado, não sai dali. E ela não está nem se escutando, na verdade. Ela não está nem escutando ela mesma. Porque se ela estivesse se escutando também, ela ia perceber... Pera, isso aqui está repetitivo, está obsessivo, está compulsivo a coisa. Está, peraí, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Aí pode ser que ela começasse a adentrar dentro do primeiro passo aí. Admitir a impotência e fazer alguma coisa, né? Para se ajudar. Mas eu vejo que a maioria ainda não percebeu isso, não. Ela nem se acha doente. Acha que só o outro, é só o outro, é só o outro, é só o outro. Se ela acha desnecessário ouvir esse necessário que você está passando para ela, como que ela pode deixar de correr atrás do desnecessário? Não, porque para ela é necessário. Não. Ela não viu o falso. O que vai poder fazer ela ver isso? É. A não ser um choque. É, talvez o próprio falso vai chegar uma hora que ela vai ter um colapso com aquilo e ele mesmo vai mostrar para ela, sou falso. Não tem verdade aqui. Então, aí nesse período demanda tempo, certo? Nesse tempo você sofre e contamina os outros com a sua debilidade. É, porque aí você já tocou várias pessoas nesse processo, principalmente nesse processo aí de envolvimento, de relacionamento, de casamento, essa coisa toda, você toca muitas pessoas. Você põe crianças no mundo ali que não tinham a menor condição de terem sido colocadas. É aquela coisa inconsciente, inconsequente. Então, você acaba tocando e depois para você sair fora daquilo. Muitas vezes não tem condição nem material nem psicológica. Não tem como. Muita gente vai ali. É aquela coisa. Quem comeu a carne, que rouou os ossos e vamos que vamos empurrando com a barriga. E sem perceber tudo o que foi adulterado. Se adulterou e adulterou o outro, né? É uma coisa tão séria que se as pessoas se conscientizassem disso... Não precisaria do choque, não precisaria do desafio. Não. Não precisava passar por isso para ver que é uma coisa falida, né? Um sistema falido. Assim como o sistema social, todo sistema aí, isso que faz parte do sistema também é uma coisa falida. E aí conseguiria perceber que o próprio sistema pelo qual funciona... É falido. É falso. É falso. E aí poderia talvez entrar para a pergunta que possa apresentar essa dimensão libertária. Caso contrário, o que eu percebo é que as pessoas vão ficar brigando com algum condicionamento que seja muito característico para ela, por vários anos da vida dela. Não se vai... Não vai ficar livre disso. Então a sua energia vai ficar presa nessa luta com esse condicionamento. E a luta com esse condicionamento aí... Estou limpo há 30 anos, 6 meses, 7 dias, 48 segundos, 36... Vai prender a energia dele que seria necessária para ele aprofundar uma percepção holística. É porque requer um esforço e tanto isso aí. É. Certo. Uma percepção holística que talvez apresentasse esse estado de ser onde a gente possa saber o que é a verdadeira liberdade do espírito humano. O que é a felicidade, o que é amor, o que é compaixão, o que é o estado criativo, o que é esse estado de nação, que é a plenitude em si mesmo. É.